Música Enquanto uns vêm pra comprar apenas aquela lembrancinha, outros saem das ruas do centro cheios de sacola. Essa cena é comum em dezembro. O Natal está chegando e a maioria das pessoas dá um jeitinho pra essa data não passar em branco quando o assunto é presente. Então dá pra fazer a família inteira feliz nesse Natal? Dá, dá pra fazer a família inteira feliz. Fiz uma compra boa pra ele. A gente sempre presenteia a família, né? Devagarzinho a gente vai comprando presente pra todo mundo. E o que não faltam são opções. Os preços variam e as vitrines e promoções enchem os olhos dos consumidores, que aproveitam pra adiantar as compras e não deixar nada pra última hora. A previsão é de que as vendas de Natal sejam de 5 a 7% maiores do que o ano passado, de acordo com a Associação Comercial de Jacareí. O aumento esperado se deve à liberação do FGTS e àquele de praxe o 13º salário. Sabemos que este ano a economia começou a dar sinal de recuperação. Houve liberação de quase 42 bilhões de fundo de garantia. Houve liberação também de, acredito, em torno de 2 bi em relação ao PIS-PASEP, que tem muito mais, né? Aproveito o momento pra todo mundo procurar pra ver se tem alguma coisa pra receber, porque tá lá, né? Como o movimento é grande, a prefeitura optou por fechar a conhecida Rua dos Correios pra melhor circulação dos consumidores. Além disso, como muita gente não tem tempo pra fazer as compras em horário comercial, até o próximo dia 28 de dezembro, as lojas da região central ficarão abertas até as 10 horas da noite durante a semana. Já os sábados e domingos, o horário de funcionamento é até as 18 horas. E aí